Música E aí Adriana, tudo bem? Toca aqui, conta pra mim Como é que surgiu essa ideia? Na verdade é um presente de aniversário Faço aniversário amanhã E veio comemorar hoje? E quem tá com você aqui? É a Mindy E aí Mindy, beleza? A ideia foi dela ou foi sua? Na verdade é um sonho, né? Então é ela que... Proposturou? Aê, presente então, hein? Show, tá marradona, já tá chique Entendeu o treinamento? Oi? Entendeu o treinamento? Tudo ótimo Vamos lá então Eu sou o Renato, eu vou fazer aqui Bora Aê Música 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 E aí, vamos lá? Bora decorar, Adriana! E aí, tá voando, olha! Olha a paisagem, que linda! E aí, Adriana, começou o passeio? Pronto, ótimo! Muito bom! Muito lindo! Tá ficando alto! Chegou na metade! Caralho! Vamos, imagina! Aê! 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 Sem medo, vamos fazer força se quiser Dá uma onda Olha aqui, mais emoção Baixa com direita, olha pra câmera Vamos lá, Liana Valeu, Adriana Valeu muito E aí, o que você me diz, Adriana? Nossa, demais, sensação única Recomenda? Muito, voltar, né? Parabéns, bem-vinda a São Paulo para aquedismo Show, garota Obrigada E aí, o que você me diz, Adriana?